Um beijo amante num breve instante de exaltação Doce loucura, louca aventura, vale um milhão Eu beijarei teus dedos como orvalho, beijando os lírios Eu beijarei a medo a tua fronte como um irmão E chegarei meus lábios para os teus lábios onde me espera O beijo mais fremente, o beijo ardente como um vulcão Beijar-te com ânsias na febre louca da tua boca Não contarei os beijos porque os desejos não sei somar Só sei viver te amando e te beijando e te adorando Até dormir sorrindo com um sonho lindo a te beijar O beijo mais fremente, o beijo mais fremente Beijar-te com ânsias na febre louca da tua boca Não contarei os beijos porque os desejos não sei somar Só sei viver te amando e te beijando e te adorando Até dormir sorrindo com um sonho lindo a te beijar Até dormir sorrindo com um sonho lindo a te beijando e te adorando Até dormir sorrindo com um sonho lindo a te beijando e te adorando